Outono de 1989 Como o regime comunista da Alemanha Oriental estava desmoronando, manifestantes se reuniram em frente aos arquivos da polícia secreta, a Stasi No interior, funcionários tentavam destruir evidências do aparato de espionagem Milhares de documentos secretos foram rasgados por semanas Recolhidos em sacos, os fragmentos de papel esperaram 15 anos para serem recuperados Uma tarefa meticulosa a qual dezenas de pessoas se dedicam todos os dias Classifico os fragmentos por cor, como você pode ver aqui, ou o tipo de papel Estes são mapas e aquele é provavelmente o livro escolar Com cerca de 15 mil sacolas de papel picado para reconstruir, fazer tudo isso à mão pode levar séculos Em 2007, o parlamento autorizou o uso de um programa digital para acelerar o processo A um custo de 8 a 10 milhões de euros Os benefícios da reconstrução digital estão no fato de que você consegue decifrar o conteúdo de pedaços muito pequenos de papel muito mais rápido e a um custo menor Ainda na fase de teste, o programa digitaliza os pedaços de papel dos dois lados Para comparar a forma e a cor, além das letras usadas Com isso, o Instituto Fraunhofer, que desenvolveu o programa, planeja recuperar 400 sacos de documentos Os documentos foram, às vezes, rasgados tantas vezes que leva horas para terminá-los Mas isso não é nada comparado ao tempo que leva para reconstruir a mão, que pode levar semanas ou meses O trabalho de juntar as peças desse enorme quebra-cabeça manualmente já permitiu que alguns informantes da Stasi fossem desmascarados Embora não enfrentem processos criminais, muitos foram parar em listas negras de empregos e do setor público Assim, a Alemanha Oriental tenta conhecer melhor parte do seu passado comunista Assim, a Alemanha Oriental tenta conhecer o nosso site Assim, a Alemanha Oriental tenta conhecer o nosso site